Israel estava em guerra, Josué escondizou, com desejo de matar. Mas havia um problema, estava entardecendo e a noite ia chegar. Josué pensou um pouco, tem que viajar no meio, e Deus Deus já morreu. Ele parou o sol em rua, e a vida então foi sua, depois disse glória a Deus. Eu vou dizendo glória a Deus, eu vou dizendo glória a Deus. Ele é o último e o primeiro, ele é o nosso verdadeiro, grandes coisas ele faz. Mas formou a minha vida, que eu pensava estar perdida, e não a deixa jamais. Elizeu um certo dia, encontrou a sua amiga, com tristeza no olhar. Ao dizer vai tudo bem, seu coração chorava muito, o nosso filho me perdeu. Ele foi ao menino, confiando no Deus forte, que jamais esquece os céus. Deus fez uma oração dela, devolveu o filho dela, depois disse glória a Deus. Eu vou dizendo glória a Deus, eu vou dizendo glória a Deus. 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 Amém.